O entregador de gás também morreu ao cair de uma ponte junto com a moto e o botijão em Mauá da Serra, aqui na região do Médio Norte. Um veículo que havia sido roubado em Curitiba foi recuperado pela polícia no município de Fernandes Pinheiro. Mais um preso fugiu do canteiro de obras em Guarapuava, ontem. Uma policial feminina do Vale do Iguaçu, natural de União da Vitória, acabou perdendo a vida num grave acidente na noite de ontem. Moradores do interior de Prudentópolis participaram de uma audiência pública sobre a Patrulha Rural, que executará serviços pelo interior. Nova clínica de psicologia da Unicentro vai ampliar o atendimento para Irati e toda a nossa região. A última parcela do IPVA, para veículos que tem final placa três e quatro, está vencendo hoje. O valor médio da Bolsa Família bateu um recorde, chegou a seiscentos e setenta e dois reais a média. São os principais destaques de hoje, está começando o Jornal Regional pela Rádio Copas Verdes FM. Comigo na apresentação, hoje nós não temos a participação do nosso companheiro Silvio Negro, queremos prestar os sentimentos a ele. Segundo ele próprio me relatou, hoje ele teve o falecimento aí do seu cunhado e está aí ajudando. Então, fica os sentimentos a toda a família, do nosso companheiro Silvio Negro, que acabou perdendo o seu cunhado no falecimento. Hoje não se faz presente aqui, nós comandamos aí sozinho o Jornal Regional, aqui pela Rádio Copas Verdes. Eu abro o boletim que eu recebo do décimo sexto batalhão e consta uma ocorrência de Prudentópolis, de natureza furto qualificado. Ela foi registrada na data de ontem, às dezessete horas e trinta e oito minutos, no centro de Prudentópolis. A equipe policial deslocou até uma loja, em contato com um masculino de trinta e oito anos, o qual passou a relatar que adentraram na loja três pessoas. Dois masculinos e uma feminina, os quais olhavam o mostruário de celulares. O casal tirou a atenção dos vendedores, enquanto um masculino rompeu o sistema que prendia um aparelho iPhone 13 do mostruário e, sem que ninguém percebesse, o colocou no bolso e saíram da loja tomando o rumo ignorado, sendo percebida a falta do aparelho momentos depois e visualizado nas câmeras internas de segurança a ação cometida por estes. Diante dos fatos, foi realizado buscas e patrulhamento, porém, sem lograr o êxito na localização do objeto ou dos autores. Foi orientado... ... ... ... ... ... ... ... ... ...